Começando mais um vídeo para o canal aqui, diretamente da nova sede, vamos começar todas as obras, vamos começar a tirar o lixo, tirar o mato, tirar tudo, instalar energia elétrica, instalar água e instalar equipamentos para começar a atender o público. E aí, nega, muito trabalho? Vou, vou começar. Começar? Vamos. Bom, começando o dia, né, eu já passei por cima do mato com a Kombi, né, tinha um matagal aqui assim, ó, e a Kombi já, ó, por cima de tudo, não teria erro, né. Eu acho que chegou o eletricista. Eu acho que é o eletricista mesmo. Yeah! Olha, até a Kombosa vai trabalhar, vocês estão vendo aquele mato ali na rua? Vamos lá ver, ó. Todo esse mato aqui, isso aqui é uma planta só, né, eu fiz, amarrei uma corda, tá aqui no chão, né, a gente vai amarrar agora no para-choque da Kombi e vamos arrancar isso fora, vamos ver no que vai dar. Espero que não dê nem uma M, né? Nunca façam isso em casa. Pode dar merda. Eu até tenho uma força, mas eu vou tirar o motor com a coluna porque eu também não sou tão idiota assim, né? Tem até o colchão também. Ah, mas o colchão é isso aí da banda, né? Vamos fazer merda parte 2. Já tirei o motor da coluna. Não faça isso igual a casa. Por favor. Vamos lá. Estava pensando em fazer academia. Não preciso. Então, turma, por hoje é só, né? Já deu o horário de hoje aqui. A gente vai para casa tomar um banho. Aí depois eu vou voltar para cá porque eu vou dormir aqui. Muita coisa aqui já que está cara e não está bem seguro ainda o galpão. Então, a gente vai... Então, a gente vai... Eu vou voltar, vou dormir aqui para cuidar, né? Isso não vai me tirar um pedaço, nem nada. Mas eu tenho que cuidar do que anel é pouca coisa. Mas o pouco que a gente tem faz falta se for roubado, né? Então, amanhã a gente continua o vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Começando mais um dia, segundo dia de faxina e manutenções na nova sede. Eu quero mostrar para vocês como é que ficou isso aqui tudo. Deixa eu ver aqui para frente, ó. Vamos lá? Deixa eu virar a câmera aqui. Aí. Já pintei um número de um lado. Limpei todo aquele matagal, ó. Olha como o bosa está ali. Pintei outro. Você tem... Não é assim, ó. A perspectiva de espaço que temos agora com a Kombi aqui dentro, né? Olha só. É grande, né, gente? É bem grande o espaço aqui, né? Agora vamos lá. Vocês viram ontem aí que eu baixei o elevador no braço? Então, vou mostrar para vocês, né? Aí era ontem à noite, muito tarde. Eu não tinha energia. Estava com uma fita LED ligada na bateria da Kombi. E eu fui montando os elevadores, né? Os elevadores. O elevador, né? Aí subi sozinho também as colunas. É, estou virado num bichão mesmo. Aí estamos aí. A gente vai começar a limpar isso aqui tudo, né? Então a gente começa a lavar por onde? E traz para frente. É, agora a gente vai começar a limpar aqui. Ó, já comprei uma bombinha, está aqui. Tirar essa sujeira. E aqui. Hoje a gente limpa isso. E vamos consertar esse telhado. Parar de chover aqui dentro. Então, acredito que hoje a gente vai ter muito mais surpresa aqui. Tem que consertar isso aqui também, ó. Mas aqui eu vou aumentar as madeiras aqui e já faço alguma coisa aqui. Vai ficar legal. E aqui eu vou transformar numa lavanderia. Vou botar um tanquinho. Marca para a roupa. Churrasquinho aí com a galera, os inscritos e tudo. Vamos ter que marcar algumas coisas aí com vocês, né? A gente não pode ficar assim. E é isso aí. Ó, mais um monte de lixo. E minha esposa daqui a pouco está chegando aí. Que ela... Eu dormi aqui essa noite, né? Porque eu tenho medo que entrem de novo e roubem as coisas. Deixa eu virar aqui. Como eu digo, é... Aquele elemento, sabe? Já entraram uma vez, já invadiam, já estragaram. Então, já que eu estou com todas as ferramentas que tem. Eu estou trabalhando, ó. Sem acordei. Todas as ferramentas que tem, trabalhando aqui. Muita coisa já... Certo valor, né? Então eu estou ficando aqui. Não tem energia. Rui se tomar banho. Então, dá nada. Eu passo a noite aqui. Quando tiver energia, já vai ter água funcionando. Vai ter chuveiro, vai ter tudo. Aí já é só mil maravilhas, né? Mas por enquanto, está meio improvisado. Mas, deixa eu ver. Vamos continuar trabalhando. Quero duas e meia. Quê? Duas e meia? Entregar o almoço aos dois e meia, gente. E aí, né? Vem que tu diz aí. Não tem hora de que eu não roubo. Nem eu roubo. Eu estou cansado. Estou cansado. É um outro dia, claro. Fazer o que, né, turma? Vamos dar uma olhada no que a gente comprou hoje aqui. A gente comprou bastante coisa. Está aqui, ó. Vamos lá. Está aí trabalhando firme e forte. Compramos telhas de fibra. Aquela parte lá atrás, que vocês já sabem, o corredorzinho que roubaram as telhas. A gente vai botar uma telha transparente, essa lá e nós aqui. Aí vai ficar iluminadinho também, né? Não vai ficar tão escuro lá atrás. A gente comprou algumas madeiras, alguns compensados que a gente vai fazer. Uns móveiszinhos, umas coisas, umas tabinhas. A gente comprou tinta, comprou verniz, aquelas mantas de vedação da telha, se está faltando, né? Então é isso aí. Bom, vamos subir lá em cima, consertar as caixas d'água. Tem quatro caixas em cima, a gente vai tirar uma e passar para baixo. Três vão continuar. E vamos continuar o nosso trabalho. É isso aí, turma. Olha o meu estado, cara. Já faz dias que eu não consigo tomar um banho, tirar uma paca, alguma coisa, né? Mas é isso aí. Nossas obras continuam. Estou descendo aqui a escada, meio perigoso. Olha lá, o bomboso está ali trabalhando, tem um forte também. O salão aqui foi todo limpo, lavado. A gente está trabalhando aqui na parte da fiação. Tem que fazer toda a fiação. Tive que abrir um buraco lá no gesso, para poder acessar a outra passagem de fio, porque os conduítes não são contínuos, né? A gente está trocando toda a fiação, porque roubaram tudo. Mas, nem tudo está perdido. A iluminação ruim aqui. Vamos vir aqui para trás. Agora, eu vou consertar esse buraco aqui. Vou botar uma matéria transparente. Aí já fica mais iluminado também. Não é tão escuro. Obrigado por comprar um gerador, né? Meu eletricista, que era fazer o padrão do poste, está uma semana enrolando. Ele veio aqui cinco vezes, o que ele cobrou de mão de obra. Ele já gastou em gasolina, só vindo aqui visitar e contar a história triste. Eu só não faço o padrão, porque eu não sei qual é o padrão aqui de São Paulo. Cada estado muda o padrão do poste, porque eu sei que lá no Rio Grande do Sul é um. Santa Catarina, quando eu tive que montar lá, era outro padrão. E aqui já é outro modelo de padrão. Esse é meio universal esse troço, né? Ligou o fio, passou pelo relógio, passou para dentro e acabou a história, né? Ai, turma. É isso aí. Tem muito trabalho. A oficina vai ficar legal. Eu espero lançar esse vídeo aqui, acho que domingo. É esse domingo agora. A gente está vendo domingo, porque foi domingo, né? Mas, hoje é sexta, segunda-feira. Aqui é segunda-feira, a gente já vai estar atendendo. Eu vou trabalhar sábado, domingo forte aqui. Só falta agora a fiação e esse telhadinho aqui, né? E vai estar tudo pronto aí para a gente começar a atender o pessoal. Se você quiser vir aqui na Klein Motors, é rua Antônio Aleixo da Silva, número 1300, Jardim Satélite, São José dos Campos. O e-mail está na descrição do vídeo, mas é klein.motors.outlook.com. Você pode mandar e-mail, pode mandar agendamento, pode mandar direct via Instagram, que está aqui, pode mandar Messenger lá no Facebook. a gente está atendendo todo mundo. Telefone, cara, assim, eu tenho uma péssima experiência em divulgar telefone. Porque teve caso, assim, eu passei um bom tempo, assim, de madrugada, final de semana, não tinha horário, pessoal me ligando para tirar dúvida, me ajuda a arrumar, cara, é complicado, gente. É muita gente para poder atender. Imagina eu passar o dia todo atendendo o telefone e tirando dúvida. eu não trabalho mais. Então, a gente vai mostrar e-mail, direct no Instagram e Messenger no Facebook. Eu vou responder todo mundo e a gente vai agendar serviço. E a partir de segunda-feira a gente está atendendo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só um monte de brincadeira. É só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o joinha. É nóis. tchau, tchau.